Com goleada, o Moarama se mantém isolado na liderança do Grupo B no Campeonato Paranaense. O jogo foi em Maria Helena e no primeiro tempo o time abriu o placar com o André Maluco, que bateu cruzado. O segundo veio do goleiro David. A bola bateu no travessão e entrou no fundo do gol. Fim de tempo, só gol do Moarama. Na segunda etapa, Renatinho veio animado e bateu forte. O Maringá até colocou o goleiro linha para tentar uma reação, mas o time perdeu dois gols. O capitão Boni não podia ficar de fora e marcou o seu. Augusto também quis mudar o placar. 5 a 0, mas faltando menos de um minuto, o Maringá marcou o gol de honra, fechando a disputa com 5 a 1. O Maringá agora tem 6 pontos com 5 jogos e é o quarto colocado do grupo, o Moarama segue na frente com 16 pontos. Mesmo a gente jogando longe de casa, longe não, dá 20 quilômetros aqui, mas a torcida compareceu e fez a sua parte. Nós precisamos encarnar esse espírito de hoje. Já há outros exemplos de outros jogos que a gente teve esse espírito. E a partir daí a gente se credencia para postular coisas maiores para o Moarama. O próximo jogo do Moarama é em Marechal Cante do Rondon contra o time da cidade. Mas dessa vez a disputa vai ser pela Liga Nacional de Futsal. Liga Nacional de Futsal Obrigado.